Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês. E ontem, como vocês sabem, teve o Xbox Showcase. Foi um evento bem melhor do que eu tava esperando, pra ser sincero pra vocês, me surpreendeu bastante. E talvez eu faça um vídeo comentando sobre outros jogos ali que chamaram minha atenção. E um dos jogos que chamou muito a minha atenção foi Claire Obscure Expedition 33. Ele é um RPG de turno que vai ser lançado em 2025, e só pelo trailer dele ele já me hypou demais, galera. Meu Deus, que jogo insano. Eu espero que ele realmente seja tudo isso que eles apresentaram no trailer. O jogo tá sendo desenvolvido pela Sandfall Interactive. O jogo está prometendo mecânicas únicas no sistema de combate em tempo real, misturado com o combate de turno. E ele tá confirmado pra todas as plataformas, viu galera? Nada de exclusividade. É Playstation 5, Xbox Series S, X e PC. E está marcado pra ser lançado no mês de outubro. O que foi falado da história é que a gente vai liderar os membros da Expedição 33 em sua jornada para destruir a pintora. Para que ela nunca mais possa pintar a morte. Esse universo do jogo é inspirado na Belle Époque da França. Obviamente muitos jogadores fãs de RPG gostaram do que viram e começaram a falar do jogo. Aí o estúdio responsável, a Sandfall, soltou o seguinte. Nesta evolução dos JRPGs, ações em tempo real aprimoram o cerne do combate por turnos. Crie builds únicas para seus expedicionários que se adaptem ao seu estilo de jogo por meio de equipamentos, atributos, habilidades e sinergias de personagens. Abra uma dimensão ativa em combate, desvie, apare e contra-ataque em tempo real. Encadeie combos dominando os ritmos de ataque e mire nos pontos fracos do inimigo usando um sistema de mira livre. Além dos gráficos incríveis, o jogo aparenta ter um mundo aberto também, galera. Ou seja, se for realmente isso, vai ter muita coisa a se explorar. Obviamente por hora a gente não tem muita informação, tem mais de um ano ainda para o jogo sair. E eu vou estar cobrindo esse jogo aqui no canal de tudo que estiver saindo sobre ele, tá bom? Vou deixar o trailer aí para vocês no final, então é isso. Aproveitem, espero que tenham gostado aí da notícia. E comentem aí o que vocês acharam do jogo para nós trocarmos uma ideia. Valeu, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.